Durante os últimos dias eu comecei a minha pesquisa pra encontrar os 10 maiores inventários de skins de CS do mundo. Algumas pessoas me pediram, me sugeriram fazer uma série analisando os 10 maiores inventários da China, fazendo tipo aquilo que a gente fez com os inventários do Brasil. Mas eu entendi que o melhor era fazer logo o top 10 colecionadores do mundo inteiro e talvez a gente revisitar no futuro esses inventários tentando encontrar os top 10 de cada país específico, por exemplo. Mas, ó, precisa ter tempo e calma pra conseguir estudar e encontrar todas essas listas. Durante os últimos dias eu tenho olhado aí os maiores inventários precificados de acordo com databases, extensões de skins e tenho encontrado colecionadores que têm itens com 4 titans, 4 airbag powers em grande quantidade. Esses itens, principalmente os raros, estão nas mãos de poucas pessoas que possuem vários crafts. Enfim, nessa missão de entender como é que tá o top 10, eu percebi que provavelmente do 10 pra cima todos os inventários têm no mínimo 5 milhões de reais. E com isso eu já comecei a descartar alguns inventários que muito provavelmente não se encaixam no top 10 mesmo tendo próximo aí de 1 milhão de dólares. Um dos inventários a gente vai ver hoje. Bom, simplesmente achei interessante fazer um vídeo aqui de um inventário de um colecionador chinês que, na verdade, é meu amigo na Steam. Eu acho que eu já conversei com esse colecionador uma outra vez, ele tentando comprar ou vender alguma skin, não lembro ao certo. Mas esse aqui é um inventário que tem perto de 5 milhões de reais e eu acho que vai ficar fora do top 10 porque, com certeza, pelo que eu tô vendo aqui, tem 10 inventários mais fortes do que o dele. E de acordo com a database, Price Empire já estava aqui fora do top 10 mesmo, tá? Ele tava no top 20 com 2 milhões e 600 mil reais. Só que o que eu quero mostrar, ó, se liga, aqui tá o inventário dele, né? O Old Fish. O que eu quero mostrar é que quase sempre as extensões e databases de skins estão erradas na precificação do inventário. Os itens dele não valem só 2 milhões e 600 mil reais. A gente vai analisar esse inventário aqui, tintinho por tintinho, igual a gente fez na série dos brasileiros. Porque eu achei que seria um conteúdo bem interessante pra mostrar pra vocês aqui no canal, né? Como que eu faço essas pesquisas e vamos lá. Ó, vou abrir o inventário dele. Algo que eu pensei em fazer pra, tipo assim, simplificar é ter um método aqui de como analisar os inventários hoje em dia. E de qualquer forma, vamos começar aqui meio que na bagunça e a gente vai pensando. Tá falando que vale 500 mil dólares o inventário dele, mas eu tenho certeza que vale muito mais. Vou usar uns filtros aqui. Eu quero começar mostrando as facas desse colecionador, tá? O Old Fish. Eu tenho certeza que vai ter muitas skins interessantes aqui com 4 adesivos holográficos. Então fica comigo, mas ó, essas facas aqui tem muita, muita, muita case hardness. E eu lembrei de onde que eu conheço esse colecionador. É por causa da 442 que tem aqui no inventário dele. Que é, tipo assim, a minha primeira carambite Blue Jane, né, mano? Não lembro se era exatamente essa. Olha como que a memória nos falha, né? Eu acho que a minha não era 0.27, acho que era 0.28. Mas ó, eu conheci esse colecionador chinês já há algum tempo e tal. E ele já trocou ideia comigo. Agora eu lembrei, era por causa dessa faca aqui. Confirmando, a minha era 0.28. Ele pegou esse 0.27 há bastante tempo até, mano. 6 meses, mais ou menos. Além dela, agora vem a coleçãozinha. Ele tem uma Nomad 577. O Float é 0.27, né? Isso é Field Tested. Mas ela tá muito clean. A gente vai ver elas em game já já, peraí. Tem também essa que eu tô curioso. Uma Skeleton 577. Eu achei que ela teria mais azul pelo pattern, né? Porque é o pattern top 1 pra Nomad. Mas não, não é tão azul assim na Skeleton, né? Ele tem essa estileto. Essa talon 5.5. Eu tenho certeza que 5.5 é pattern muito, muito bom. Mano, essa coleção de facas dele é o que eu almejo conseguir durante esse ano. Olha essa talonzinha, mano. Tá louco, velho. Muito limpa. Olha isso. Meu Deus, quero ver em game isso aqui. Tem mais três facas Casey Harden aqui. Essa Falcon. Essa Navadia. E Ursus. 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 E, ó, in-game aqui começando, nossa, olha como é que brilha, pela 4-4-2. Essa faca no CS2 eu acho que teve um upgrade, assim, tá? Ela é por muitos considerada como o terceiro melhor pattern de Karambit Blue Jam e eu acho sensacional. O valor de mercado, essa daqui, mais ou menos hoje, 100 mil dólares, tá? Vocês sabem que eu tive uma dessa, né? A 0.28, como eu comentei. E é uma faca que vai valorizando ao longo do tempo, né? E é um item muito legal. Eu acho que esse colecionador aqui tem um apego para a 4-4-2, porque quando ele foi atrás de uma Karambit Blue Jam, ele queria a 4-4-2. Acho que ele veio atrás da minha por causa disso. Aí ele snipou, pelo jeito, essa 5-7-7 Field Tested, sensacional. Ele montou, tipo, um inventário perfeito de facas Blue Jam, porque tem mais facas, né? Uma variedade mais top, né? A gente vai ver aí as outras facas que ele tem. Mas, ó, até agora, nota 10. Karambit 4-4-2, muito legal, né? Não é um pattern top 1, mas tudo bem. Daí ele pegou uma Nomad que tem um pattern top 1. Isso aqui eu achei sensacional. Realmente, o colecionador de skins Blue Jams, né? Trajetória aqui, top. O valor dessa aqui, pelo float e tal, eu diria que tá na casa aí dos 70 mil dólares. E aí tem a Talon, né? Por isso que eu disse que, tipo, a coleção dele de Blue Jams é meio que perfeita. Porque ele tem uma Nomad azul muito legal, ele tem uma Karambit azul muito legal. E tem também uma Talon, além de outras, né? Que a gente vai ver. Essa Talon, um pattern 5-5, falar bem a real, eu nem sei qual que é a posição desse pattern entre os melhores, tá? Porque a Talon é meio que uma bagunça. Ninguém sabe direito qual que é o pattern top 2, top 3 e tals. Mas eu achei irada essa faca aqui, por estar na condição Minimal Wear, tá? Eu acho que Blue Jams Minimal Wear tem ali, mano, um look a mais, uma estética mesmo, top demais. Essa faca aqui deve valer acima de 50 mil dólares. Tranquilamente mais, por ser Minimal Wear. Eu fiquei meio curioso, essa Skeleton, mas eu acho que eu só gosto mesmo daquele pattern top 1 da Skeleton. Mas, mano, bem azul, tá? Bem azul essa faca aqui. Inclusive, eu vi no inventário, já tem duas Skeletons no inventário desse chinês aqui. Essa aqui, não tão azul, né? Com mais dourado do que a gente tá vendo aí em game. Mas, assim, uma coleção muito irada. O cara tem várias facas Blue Jams, mano. Tem também essa estileto aqui. Aqui já não é muito a minha praia, mas eu gostei da ideia de ter várias facas Blue Jams e poder alternar entre elas. Principalmente a Talon ali, eu gostei muito. Teria fácil, mano. Teria fácil. Vou até olhar ela mais um pouquinho aqui. Teria fácil esse pattern 5.5. Sensacional, velho. O azul Blue Jams ali, tipo, muito top. Talvez o melhor item até agora do inventário dele pra mim. Pra finalizar as facas, tem mais algumas. Butterfly Emerald. Já ganhei uma Doppler mais cara do CS. M9 Emerald. Desses colecionadores da China, não brinca em serviço. M9 Ruby. Trazeram um float especial aqui nessa, ó. 0.00. M9zinha Safira 0.00 também. Joada aí nessas duas M9s. Uma Ruby 0.00. Pelo jeito, só aquelas Emeralds mesmo. Que não era 0.00. Que daí eu nem mostrei, né? Tá linda, hein, velho? Nossa, cê é louco. Butterflyzinha Safira também. 0.00, né? Top, top, top. E tem uma Carambit Emerald aqui. O que importa é o Corner. E tá muito clean, mano. Faca muito bela. Cara, essa coleção de facas aqui, pra mim as Blue Jams tá melhor do que as Emeralds, Safiras e Rubis. E nós acabamos de ver aí entre as Blue Jams e as Rubis, Safiras, etc. Entre um milhão e meio e dois milhões de reais de facas. Inclusive, essa 577 dele aqui tá sensacional. Eu acho que a Talão e a 577 podia parar por ali. Já tava bom demais. Mas tem mais, mano. Eu queria matar as facas primeiro porque era só pra entender um pouco mais o valor do inventário total no final, tá? Mas, ó. Esse colecionador não tem stickers de 414 soltos. Então, vai ficar fácil terminar o inventário dele. Porque é basicamente luvas e crafts com adesivos holográficos. E de luvas ele tem uma porrada, mano. Tem uma Omega Factory New. Sling Shot também Factory New. Red Maze. Entre as luvas aí, uma das mais caras hoje em dia. Factory New também. Super Conductor Factory New. Bem limpinha. Amphibius. Cara, tem luva pra caramba, mano. Tudo Factory New. Pandora Factory New. Que coleção é essa de luva, bicho? Tem essa Snow Leopar já a única que não é Factory New. Pra ir direto ao ponto aqui, terminar King Snake, Factory New e uma Vicezinha, né? Galera, pra chegar agora nos itens mais cabulosos e só pra vocês entenderem também como é que é o inventário do chinês aqui. Quando eu venho aqui e coloco pelo preço mais caro primeiro, o cara tem, mano, uma Alpe Dragolores que eu velho, que eu não tinha mostrado até agora. Em uma condição muito boa que é quase Factory New. Porque ela é Minimoware, só que tá 0.07. O float dessa AWP. Se não tiver nada errado aqui, a assinatura tá no scope, o que faz valer um pouco mais. E isso aqui já sobe mais, pelo menos, um milhão de reais o inventário dele, tá? Porque nesse float aí, nessas condições, essa Dragon Warrior aqui é um item de colecionador, tá ligado? Simplesmente insano. Eu não achei os adesivos em si muito legais, apesar de ter adesivo da Navi ali, né? Um time forte. E o scope, a assinatura. Mas eu achei legal o float da Dragon Warrior, 0.07, né? Tipo assim, meu, quase Factory New. Ele tem uma Raul com dois Titans holográficos. Hoje em dia, o preço dela tá, acho que 30 mil dólares, mais ou menos. Só que calma, véi. Se eu falei que eu tava considerando esse cara no top 10, tem mais skin com sticker ainda. Isso aqui é só pra aquecer os motores, essa Raulzinha aqui, tá? Ele tem uma Gangneer que tem esses quatro dignitas, não é o Kato 14, mas faz esse efeito muito foda também, né, mano? Que é esse efeito, assim, holográfico, irado. Tem uma Dragon Lorde que tá com os stickers insanos aqui. Primeiro que é o sticker gold mais caro, né? O campeonato mais caro de stickers dourados, que é o Krakow. E aí tem ali Simple, Fallen, Kness e Guardian. Floatzinho baixo, 0.001. É uma Dragon Lorde insana. Aí ele tem também, mano, não é Kato 14, mas tem aquele efeito insano, né? Uma Wild Lotus com quatro Vox holográfico de Kata 2015. Eu acho muito, muito irado esse sticker aqui desse campeonato, tá? Tem um efeito muito foda, mano. Um efeito holográfico realmente muito bom. Ele tem uma Alga que rabaram na pegada da Gangneer. Uma Gold Arabesque com quatro Crowns. Nossa, isso aqui é o máximo dourado possível no CS, né? E virando na próxima, rapaz, a gente vai começar a encontrar... Olha isso aqui, mano. Tem umas skins no inventário desse colecionador que são mitológicas. Começamos por essa Hidropônica com quatro Reasons. O terceiro sticker mais caro do CS hoje. Um visual, mano. Pra lá de insano. Uma skin que pode chegar perto aí de 400 mil reais, eu diria, mais ou menos. E olha isso aqui, mano. Olha o visual. Efeito holográfico muito, muito louco dessa Kata. Top, hein, velho? Olha o que mais que tem aqui, mano. Glockzinha Fade com os quatro dignitas holográficos. E pasmem, do lado dela, Vulcan com quatro Titans. Em Star Strike Factory, né? Preciso nem ficar falando muito sobre essa skin. Valor de mercado dela hoje em dia, mais ou menos 150 mil dólares. E, ó, é o kit mais louco que eu já tive. Essa Glock com essa K, né? Essa combinação do lado TR, eu acho muito foda. Um kit milionário aí. Um kit de quase um milhão hoje em dia, né? E esse chinês aqui tem. Muito foda, muito foda. Esse cara é obcecado nesses dois stickers aqui. O Dignitas de Colônio Holográfico e o Vox de Kato 15. Eu acho que pro futuro, mano, isso aqui é muito esperto. Investimento não apenas em skins que tenham esses dois adesivos, mas também nos adesivos soltos, né? Mano, os investidores e colecionadores de skins da China já estão muito à frente. Faz tempo. A gente tem que olhar pra eles pra realmente se inspirar no que investir e tals em como colecionar. Por isso que também eu gosto de fazer esses vídeos, essas análises. Ele apostou no futuro, até porque, tipo assim, essas skins aí, mano, M4A1S, é o que a galera tá usando. Ninguém tá usando M4A4 e aí os holográficos que parecem Katovitsa, mas não são os de 2014 lá, né? Que vão valorizar depois que os de 2014 foram extintos. E olha os crafts desse inventário, um mais lindo que o outro, mano. Olha esse ablô fósforo, você é louco. Essa uspzinha que eu buguei aqui por um momento e achei que era o Kato 14, mas não é. E, mano, inventário desse chinês aqui tem coisa, viu, véi? Tem muito, muito craft de Kato 15, mas eu tô agora atrás dos 14. Então, vamos lá. Ó, ele tem uma 661 Minimal Wear, mais ou menos 65 mil dólares. E aí, 4 Titans Paper. Uma combinação que eu achei interessante. Não é, digamos assim, um item tão, tão, tão ultra-right, igual a 4 Titans holográficos. São 4 Titans Paper, ele dá uma camuflada ali, interessante, né? A tinta azul ali do sticker e tal. Eu preferiria sem sticker nenhum essa skin aqui, particularmente, em vez dos 4 Titans Paper. Mas, como cada sticker desse aqui vale quase 15 mil reais, né, mano? Dá um overpay, provavelmente, na hora de vender esse item aqui. Aí ele tem essa KKZ Harland com 4 Titans holográficos. E não é uma 661, mano, parece, só que é uma 670, é o segundo melhor pattern. Não pega um preço tão bom como se fosse 661. E tá com desgaste meio altinho, é Battles Card essa skin aqui. Por algum motivo, ele achou que seria bom ter essa skin aqui, né? Achou que era uma boa ideia. Eu não gostei muito dela, não, velho, sei lá. Acho que tem coisa mais interessante pra ficar olhando nesse inventário aqui do que essa KKZ Harland que tem um desgaste um tanto quanto alto. Por exemplo, ele tem também uma coleção insana de skins com 4 Dignitas holográficos que vão combinar entre elas. Tem essa M4 aqui e essa AWP. São duas Neo Noirs, duas com 4 Dignitas holográficos. O visual dessa skin aqui, por causa do Dignitas, fica sensacional, mano. Essas cores ali do Dignitas holográfico é muito foda. E aí ele tem, tipo, um kit, né, completo, mano. Porque ele tem a AWP, né, combinando ali com a M4A4. A Glock combina com elas também, né? Você é louco, enjoado. Ele tem o M4-1S também com 4 Dignitas de 2014, né, mano? E, ó, eu não achei a skin mais legal do inventário dele. Mas pela coleção, né, tipo, pô, de ter todas essas skins aí combinando entre si, achei muito interessante. E com isso nós encerramos a coleção de skins desse colecionador chinês Old Fish. Não vale mais porque não tem tantos crafts com stickers dos mais caros do mundo. Tipo, assim, Abaipowers, Titans e tal, né? Ele tem bastante crafts interessantes e variados. Tem Dragon Lore e Souvenir, tem várias rubis, safiras, blue gems. É um inventário que, pra mim, assim, pelo que eu vi agora detalhadamente, beira ali um milhão de dólares. Pra cima, tá? Pra cima de um milhão de dólares. Eu diria que hoje, pra entrar no top 10 do mundo, assim, tem que ser mais de um milhão e meio de dólares em skins de CS. Esse colecionador eu diria que tem um milhão e duzentos, um milhão e trezentos por aí, né? Que é muita grana também. Porra, tem skin demais nesse inventário, a gente acabou de ver. Espero que vocês tenham gostado. Vou contextualizando os inventários aí do mundo inteiro, trazendo pra vocês alguns videozinhos enquanto eu preparo a série do top 10. A gente se vê em breve. Um abraço. Falou.